O senhor vai renunciar para participar do nosso cenário na próxima eleição? Deixa eu lhe dizer, eu provavelmente não farei isto. Provavelmente devo ficar no governo e, sem dúvida alguma, por uma razão muito simples. Acho que a coisa mais importante é o projeto de Estado. Esse Estado passou pelos quatro anos de crise que o país viveu, onde bastava ligar a televisão ou ver qualquer jornal nacional. A maioria dos Estados não pagando folha, até hoje ainda alguns negociando 13º de 2016. E esse Estado passou esse período todo sem maiores traumas. Claro que com dificuldade, mas sem maiores traumas. Conseguindo pagar os seus salários em dias e, a partir dos últimos meses, recuperando as finanças, já inclusive voltando a investir numa escala expressiva. Isso precisa continuar. Mas o senhor veio ao Senado? Vem candidato ao Senado? Não, não. Se eu não sair do governo, eu vou ficar no governo até o final. E sou muito grato ao povo do Pará. Tem alguma repercussão pela decisão do seu vice-presidente aqui em Amarim, que decidiu o nome da negociação? Eu acho que as pessoas todas têm o direito, e isso é a coisa mais rica numa sociedade democrática, é que as pessoas possam fazer suas opções. Então, eu respeito a opção do vice-governador, está certo? Como certamente todos respeitarão a minha opção de ficar na cadeira até o último dia do mandato, comandando o que eu considero importante, para que a gente possa ter um processo que contribua para a manutenção deste projeto. que não é um projeto pessoal. Se eu estivesse pensando apenas em mim, eu provavelmente talvez renunciasse para sair candidato a isso ou aquilo. Mas, certamente, não é essa a minha lógica, e eu já provei isso no passado. Alguns, é bom que se lembre, não esqueçam, que eu já, alguns anos atrás, podendo ser candidato à reeleição, não o fui. E fiquei na cadeira, comandando o processo de governo. Então, para mim, a coisa mais importante é que esse projeto de Estado, não sofra solução de continuidade. Obrigado. O vice hoje disse que se considerou um vice decorativo, que acha que o partido dele teve pouco espaço no governo, que foi excluído. O senhor acha que ele foi excluído, que o partido dele peça, que foi excluído no governo? Eu tenho certeza que não foi excluído nem ele, nem ninguém. Eu acho que tudo é uma visão que cada um pode ter do que é fazer política e do que é participar ou não do governo. Mas não teve nenhuma atitude nesse sentido. O senhor acha que o partido tinha estado depois da decisão dele? Eu não trabalho com esse tipo de variável. Eu lhe confesso que eu já lhe disse, mais do que as questões pessoais, eu trabalho com uma questão que, para mim, é mais importante. Eu acho que quem faz opção pela vida pública deve colocar o interesse público por sobre os seus interesses pessoais.